Uma recompensa para quem paga as contas em dia. A partir de hoje, consumidores poderão ter o nome incluído nos cadastros de bons pagadores, que vão servir para que o cliente possa negociar condições especiais de pagamento. Que tal um desconto mais vantajoso na compra de uma geladeira, ou um prazo maior para pagar um fogão? Para ajudar os clientes a negociarem nas lojas, foi criado o Cadastro Positivo. A ferramenta permite a consulta de um sistema que informa se o cliente paga em dia as suas contas. Para que lojas como essa tenham acesso às informações dos compradores, é preciso que o cliente autorize a liberação dos dados nos bancos onde tem conta ou nos gestores de bancos de dados, como é o caso do SPC e da Serasa. Depois de provar que é bom pagador, a dica é mesmo pechinchar. Por exemplo, quando você for comprar alguma mercadoria, você consegue um desconto maior. Eu acho importante isso, valorizar quem tem responsabilidade e paga em dia. Quem paga suas contas em dias, tem que ter um desconto, uma preferência para as vendas, com certeza. O chefe do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central explica que tipo de dados podem ser repassados aos estabelecimentos. Todas as operações ditas, operações de crédito, que são os empréstimos e financiamentos, estão entre essas operações que o banco vai informar. Então, se você fez um financiamento de automóvel, se você fez um financiamento da sua casa, você tirou um empréstimo consignado, tudo isso tem uma relação de pagamento. Você está autorizando ao banco a passar para esse gestor de banco de dados, que vai ser objeto de consulta, que você paga em dia. E não são só os clientes que ganham com a medida. Os vendedores também veem no Cadastro Positivo uma forma de conseguirem melhores negócios. A gente tem mais confiança no cliente na hora do atendimento. Você vai fazer uma consulta para o cliente. Então, assim, você vai consultar sabendo que o cliente é um bom pagador. Você vai ter uma credibilidade maior para ele, podendo dividir até mais vezes o produto que ele for comprar. No caso, fazer uma negociação melhor para ele levar mais produtos e estar dividindo para ele em um prazo maior. Você vai ter uma dúvida melhor interactiva. Olá! Obrigado.